Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui na Tiger Eu tô aqui na Flying Tiger, que é uma loja muito legal, cheia de coisas diferentes, que eu quero mostrar pra vocês agora com mais detalhes. Eu já mostrei um pouquinho num vídeo e eu quero mostrar pra vocês com mais detalhes. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Vamos lá conhecer. Essa loja é muito toque, cheia de coisas diferentes. Esse aqui é aquele com fundo infinito. Ah, olha aqui, ó. Ela fica com fundo infinito, ó. 10 eurinhos. Olha que show. 10 eurinhos. Não, apareceu um pouco, ó. Bem legal. Vamos ver onde é que tá esses papais mais. Aí, ele fala ho, 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 ho. 12. Pai Natal que se ri e mexe. Carrossel, 8 eurinhos. Tem esses copinhos aqui, 2 eurinhos. Muito barato. Essas canequinhas mágicas, ó, que tu põe o líquido. E aí aparece o que que é pra ser. Olha só esses organizadores. Ah, não. Isso aqui é pra colocar água. Ah, que legal. Pra colocar aqueles negócios de água, ó. Tem várias coisinhas de Natal. Enfeites, só que amor. 2 eurinhos isso aqui. Eu queria comprar pra mim, pro Gab, pra gente fazer a nossa seia de Natal. Ah, 3 eurinhos isso. Pra pôr a colher. Garrafa pra bebidas, 1 eurinho. Lata pra biscoitos. Tu pode botar o teu próprio biscoito. Olha aqui as canequinhas feias. 3 eurinhos, 10 eurinhos. Prato pra servir, mas é todo o conjunto, né, amor? Aqui. Todo o conjuntinho. É feinho, mas é o conjuntinho. Esse aqui é legal. Tinha que ser pra amigo secreto. Esse aqui é legal, ó. Tem vários brinquedos aqui pra crianças. E o preço é bom, assim. Sabe? Tem esses joguinhos, assim, ó. Joguinhos de disparar. Esse aqui é pra amigo secreto, ó. Joguinho pingue-pongue, 12 eurinhos. Joguinho de disparar. Na boca do sapo, 15 eurinhos. Olha esse porquinho aqui. E ele é de colocar moeda. 10 eurinhos. Que é um equipapai que ele tem em toda mulher, então. Vocês vão saber. Esse aqui é legal também, aquele da porta. No cara, 20 eurinhos. Que que é isso aqui? Jogo de futebol americano. Jogo de futebol americano. Olha o porquinho enorme. 10 eurinhos. Ai, que amor os enfeites. 2 eurinhos. As luzinhas, ó. 4 eurinhos. Tem luzinho de natal. Olha o rato ali. Meu Deus. Que bonitinho, né? Quanto que é? Essas são as rainhas. Olha os bonequinhos. Pô, mas esse aqui também é bonitinho. Que é o... Os bichinhos em um bombeleque de novo. Ah, isso é o que eu queria ver, ó. Que era pratinhos. Coisas pro Natal. Ah, que amor, ó. Coisinha pra botar no Natal. De coração. Merry Christmas. Coisinhas. As meninas do Natal. Botem bandeirinhas. Ah, não. Isso aqui é uma estrelona. Estrelona sem bolinhas. Caixas de presente. Dois anos. Dois anos. Tem várias coisinhas pra enfeitar os presentes. Um eurinho. Esses adesivos. Ai, olha que amor. Sorrisinho. Dois eurinhos. Caixas pra presentes. Tem. Tint chaperosinho. Chiara Várias coisinhas doidas Para o Natal Tanto Esse aqui eu adoro Esse aqui Eu fiz do meu jeito Desse tipo Feita a mão Muito bonitinho Esse aqui Não sei o que é que ele é Esse aqui é um Carimben Cachinhas Várias coisinhas Balões Umas tags Para botar nos presentes Olha aqui os chaveiros Que uma feia Umas tags Umas tags gigantes Olha Que legal que é Um jogo O que é isso aqui Bola deslizante Desfoca muito Bola deslizante Rock'n'R Joguinhos de pinball Dois eurinhos O que é isso aqui Para que flecha Seus eurinhos Um coisinha para cantar Um teclado Dois eurinhos Um joguinho Uma dali Dedos rápidos Cubo infinito Cubo infinito Cubo infinito Uma bola Uma bola colorida Jogo do bolo Tem uns dadinhos ali Nas coisas Não sei o que é Um tirador de discos Quanto? Seis eurinhos Ai, o globinho de neve Ai, para tu fazer o globo O globo faça você mesmo Quatro eurinhos Aí ele vem as coisinhas Para tu fazer Isso é legal Tem várias, ó Coisinha faça você mesmo A Flabinha que gosta dessas coisas Experiência de cristal Árvorezinha Coisa feia Olha os bichinhos Veado, prateado Que é no comando do Papai Noel Do... Do que? Acho que é do Papai Noel Do Papai Noel e do... Do Papai Noel Do Papai Noel Olha os enfeitinhos Três eurinhos, ó Ai, que bonitinho Uma árvorezinha Uma bala Sei lá, mas o que Olha o cachorrinho Velas Dois eurinhos Olha aquela árvorezinha Tá bonitinha Tô com fome Tô com fome A barriga tá rompendo O que que teve no almoço hoje? O que que teve no almoço? Foi galinha assada Arroz E... Tô com fome E o que? Tô com fome Olha essa almofada Ai, que legal Aquela que muda, ó Seis eurinhos Esses organizadores também Olha aquela lâmpada Que legal Doze eurinhos Lâmpada de glitter Várias coisas doidas Aqui, ó Os dragãozinhos Seis eurinhos Olha os unicórnio Sete eurinhos Esse unicórnio Olha os flamingos Meu Deus Quinze E a... E a churicrença aqui Que eu não sei o nome Eu gostei desse Podia pedir? Então tira a foto pra mim E a churicrença aqui